Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou aqui com a Gucci Crew, tem alguns caras aqui da Gucci Crew, uns parceiros meus. Fala aí, Papoca. Snake chorão. Fala aí, Snake. Papoca chorão. Fala aí, Brandon. Comi o Papoca. Luquinha. É, mas porra é essa? Luquinha, fila da puta. Fala aí, galera, beleza? Gabriel Kiu. Fala aí, galera, beleza? E Vinícius Braguete. Opa, tomei na peda. Já tomei na peda, você já comecei com a escola, né? Vem de mim, hein? Não vem eu roubo a peda, não. Vai se fuder, meu. Eu peguei, sabe qual moto? A Kuma. A Kuma é boa, velho. Eu peguei a Bat agora, velho. Imagina o cu. Eu só vou de Bat, mas eu nunca consigo ganhar, não adianta nada. Eu vou de Bat. Eu sou de Bat. É ruim pra eu terminar essa preguiça, mano. Nossa senhora, velho. No final da rampinha ali tem logo um banco que você tem que enrampar, que é muito louco. Sim, velho. Vai, vai, pega. Mas pra upar com a Kuma, upar, upar, upar. Pra rampar com a Kuma, ela é meio ruim, mesmo. Upar, é. Caralho, não sei lá, não. Eu nunca consigo, não, velho. Eu vou roubar. Eu vou roubar. As últimas corridas eu não tinha colocado, já regularizei tudo aí. Na casa do Papoca é uma comédia, né, velho. É o papagaio e agora tem a porra de um passarinho e a irmã dele. Ah, que passarinho. Que é uma maldita que não para de falar, velho. Eu não consigo passar do banco aqui não, ó. Com a Kuma. Chupa, Papoca. Vai tomar o belo do NC. O famoso NC. Eita. Eu vou roubar o carro todo. É, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí, peguei Papoca. Eita porra, o bagulho ali que doideira do caramba. Que brisa, mano. Ah, vai se foder, mano. Mano, que lugarzinho horrível, hein, velho. Ah, não, vai ter condição de fazer essa corrida aqui. Ah, eu preciso de ver a outra. Ah, sem condição. Eu queria ir mal hoje, Sni. Ah, uma dica pra vocês que vão fazer essa corrida aqui. Não aconselho de fazer essa corrida. Não pega de a Kuma, é horrível. Caramba, velho. E essa sequência de banco rampado aqui com container maluco aqui, mano? Puta que pariu. Sequência de banco? Ah, não, velho. Agora que não passa mesmo. Tem três containers e três bancos aqui. Agora que não passa mesmo. Tem que pegar uma rampinha, rampar no container, rampa no banco, rampa no container, rampa no banco, rampa no container. E aí já era. E rampa no banco de novo. Ah, tava em primeiro. Tô em décimo aqui, paradão. Vai, vai, pega. Boa, pegamos aqui. Eu estou em quinto aqui, com muito custo, velho. Eu tô em primeiro. Que milagre, Jesus Cristo. Eu roubei aqui. Não, não, velho. Vamos lá. Não, eu tô caindo, moço. Eu roubei. Oi? Pega o checkpoint, filho. Pega. O nono colocado tá um minuto na minha frente. Só? Pra vocês ver. Só? Eu tô em décimo. Você tá só em último, né? Sim, só em último. Tem algum canto aqui pra galera enganchar? Pra me passar alguém? Tem. Aqui no final? Aff, Maria. Olha as ideias do bagulho. Essa última parte aqui é chatinha, hein, mano? Vários containers aqui. E o checkpoint é lá na casa do cacete, hein? Vários containers, vários bancos. Vários bancos, papo. Chupa da... Ah, tá. O Snake ganha a corrida. O Snake ganha a corrida. O Snake ganha a corrida e perde mil. Não, o problema é que ele ganhou a corrida que ele fez, né? Ele conhece a corrida, então... Eu não fiz, não. Conhece sim, é a corrida do Murilo. Eu não terminei ela, eu tomei NG. Mas você conhece 90% da corrida? Isso é básico. Não conhece, não. 70%. Tá bom. Mas conhece? Mas eu terminei, eu tomei NG, porra. E o outro coreano roubaria? Sim, eu roubei. Eu passei no bagulho, né? Olha lá, eu tô falando que ele fala com a voz do Didi, depois ele falou que eu sou exagerado. Eu roubei! Eu roubei! Ah, cheque! Jogado aos seus pés. Mano, vai se ferrar, velho. Olha lá. Que merda. Eu roubei, tu vem? Eu não vou conseguir passar isso aqui, não, velho. Vou tomar um NC lindo. Isso aqui é fato. Ai, que... Caralho, eu tô em décimo, já. Bora repetir. Duvido você fazer aí, ó. Vai se fuder. Vai. Opa, agora eu tenho a linha moto, a linha moto, sem medo de errar. Como é lá? A moto não quer ir. Pá, agora. Agora vai. Agora vai. Entendeu agora, né, o Dato? Porque é que o Snake tá chorando, que ele sabe que quer ganhar a corrida. Volta aí, isso. É. Também é que é safado. Eu não, velho. Safado. Você safado ganhou. Safadinha. Safadinha. Aí termina logo o dois de uma vez. Só pra mim ficou deviver. Vai, vai, vai. O bagulho aqui é louco, mano. É muito louco essa corrida. Apesar dela ter um nível de dificuldade razoável, ela é muito louca. Tipo, ela é bem elaboradinha, né? Aqui você dá uma... Ah, mano. Eu não acredito que eu caí, mano. Eu não acredito que depois de tudo que eu fiz ali, eu consegui cair, velho. Eu vou tomar um NC lindo, velho. É, não tinha nem mais de qualquer jeito. Ali não era o último checkpoint, era? Puta que parei, eu caí. Tem mais dois só. Ah, então. Caralho, hein? Então, tinha mais dois checkpoints pra mim só. Eu caí lá no meio, lá vai se ferrar, mano. Agora eu tô com raiva. Eu vou conseguir... Eu vou conseguir cair. Aqui, ó, você tem que ir tipo no maior cautela. Você passa um, passa outro. Se eu tivesse de batida, você tá agora essa porra assim. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corrida marota muito louca, deixe seu like se você gostou mais ainda é o favorito do vídeo. Não era inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las. Para que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual faço parte. Queria mais uma vez agradecer a todos que estão aí na cal. Valeu, galera. Valeu, não. Deslike. Não gostei não, a coma. Ah, que otário. Vai dar deslike no corrido do cara. Então é isso. Dejável. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui. Beijo nessas suas bundas. Beijo. 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 Beijo.